Imagine-se, então, o que é, fazendo uma referência ao caso concreto, irmãos de Aida Cury, 50 anos depois do crime, após mais de décadas de uma exploração pela imprensa, caudalosa dos detalhes e de todas as dobras possíveis desse caso, ver na tela de todas as televisões do Brasil um programa muito pouco cuidadoso, muito pouco humano, com cenas mórbidas, explorando cenas closes do estupro, da tentativa de estupro da sua irmã e do seu assassinato quando foi arremessada viva da cobertura de um edifício na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Se vossas excelências tiveram oportunidade de assistir esse programa, saberão e terão presenciado que isso significa a perpetuação de uma dor. É uma pena perpétua, de fato, e absolutamente incompatível com o sistema condicional brasileiro. E aí E aí E aí E aí